O mundo em chão O mundo em chão Quem nunca se apaixonou O teu jogo é tão ruim Me faz sentir bem mal Me diz coisas tão estrotais Não me deixa sonhar O teu jogo é tão ruim Me faz sentir bem mal Me diz coisas tão estupidas Só pra me deixar sonhar Não há...